...numidados que foram comparecendo, chegando devagar, filhos, famílios, pessoas queridas, Fred. E hoje a gente está fazendo uma pré-convenção do PCdoB para trabalhar a próxima eleição, trabalhar a filiação e um pouco da nossa proposta de estar aqui hoje com esse partido. A filiação, eu acho que é a parte mais simples, contar com vocês de estar junto com o partido. Não de chegar a fazer uma carteirinha bonitinha, mas ser um militante, o PCdoB ele trabalha, ele gosta de ver a militância, a juventude, trabalhando a favor de alguma coisa, trabalhando a favor do que realmente está desacreditado hoje. Falar de política hoje é uma coisa um tanto complicada, que normalmente estaríamos acostumados com pessoas de alto padrão aqui, falando para todo mundo e pessoas como eu escutando. Hoje talvez tivemos a oportunidade de dar uma virada aí, né? Já acho que foi um começo bacana. Convidar principalmente aos jovens que estão com aquele gai de melhorar o nosso Brasil. E também os jovens de mais experiência já estão direcionando essa nova juventude que está surgindo. Acredito que muitos de vocês acreditam no ideal brasileiro, no ideal popular, de talvez quebrar um pouco do cerco das grades que se separam muitas vezes do povo, do Congresso. Eu acho que talvez pelo estudo, pela capacitação popular, mostrando a política, como que a política funciona, é a melhor maneira de levar a política através da educação. A gente olhar hoje onde existe pessoa que ignora a política, a política é suja, não quero. Igual podemos ver com o Bom Jesus, nós pouquíssimas pessoas fizeram um recadançamento biomédico. Muitos falaram que não iam fazer. Muitos conhecidos meus, acredito que conhecidos, cada um aqui, chegou lá e falou, não vou fazer, quero que se exploda. O único jeito de a gente fazer política dentro de Bom Jesus, dentro do Brasil, é uma política partidária, uma política democrática. E eu acho que o PC do B, ele caiu aqui em Bom Jesus. Foi um presente. Foi um presente que trouxe nomes, foi um presente que trouxe pessoas bem intencionadas. E, talvez agora, aguardando vocês, tratar da normal e começar a lutar. Bom Jesus é uma cidade pequena, é uma cidade de pouca população, então não é uma cidade tão difícil de ser mudada. Os grandes mestres falam que, quando você quer mudar realmente uma coisa, você deve precisar começar a mudar de dentro para fora. Bom Jesus é pequeno, Bom Jesus é do interior, então, eu acredito nessa mudança de dentro para fora, começando com o Bom Jesus do Norte. Pessoas sérias estão ali, e eu acredito que também acreditam. E queria contar com a participação de vocês nessa nova jornada do PC do B, que começou agora dia 8, então, acabamos de nascer, embora o partido seja um partido de 1822, a primeira fundação deles. E agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, por causa do nosso amigo Alemí, que já estava dando uma palavrinha, né, da morais também, da vontade. Obrigado. Obrigado.